Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Hoje tá um dia assim, chuvoso, gostoso, aquele dia de botar uma bombinha, né? Pena que eu não vou sair hoje, né? Mas vou botar uma bombinha pra ficar dentro de casa, só pra sentir o gostinho, assim, de dar uma bomba. Hoje já tá bem gostoso, assim, um friozinho, mais ou menos, dá pra dar um calorzinho, mas pelo menos dá uma chuvinha, assim, dá uma amenizada, né? Hoje, gente, o vídeo é sobre, na verdade, uma reflexão, assim, que eu fiz, né? De ver muitos vídeos, assim, com uns temas parecidos, se sabe? E a gente, às vezes, se deixa influenciar pelos vídeos, né? Quando a gente tá começando a assistir vídeos, às vezes a gente se influencia, assim, meio, né? Que fica influenciado pelos vídeos. E aí, assim, eu fiz, assim, vários vídeos com vários temas, assim, parece... Tem um monte aí, né? Com temas, assim, né? Parecidos e tal. Não que eu não goste, gente, não é uma crítica a esses vídeos, entendeu? Não que eu não goste, mas... Pra gente refletir um pouquinho, né? E, assim, o tema do vídeo de hoje é... É... Faça a pergunta, né? Perfume é uma arma de sedução? Então, gente... É... A gente vê vídeo por aí, perfume pra seduzir, perfume pra pegar o boy, perfume pra arrasar... Perfume... Já tá faltando perfume pra trazer o homem de volta em três dias, né? O homem é uma mulher de volta em três dias, né? Então, eu fiquei, assim, pensando, né? Eu assisto esses vídeos, né? Não tenho nada contra isso, gente. Muito pelo contrário, não tenho nada contra, né? Mas, assim, eu me refleti e quis fazer um vídeo, assim, né? Pra gente pensar um pouquinho sobre isso. É... Será que o perfume tem esse poder, assim? É uma porção, né? Que tem esse poder... É... O elixir, né? Será? Tem esse poder todo de... De seduzir? Porque, na verdade, gente... A sedução é uma coisa natural, né? É uma coisa da gente. É uma coisa interna, né? Tem dias que você se acorda, assim, e você se sente... A mulher mais sedutora, mais poderosa do mundo. É uma coisa que... Né? Que você sente. Tem dia que você sai, assim, parece que todos os olhares se voltam pra você. Né? E você se sente poderosa. É uma coisa que parece que você emana uma coisa natural que todo mundo te nota, né? Aí tem outro dia que você sai, você acha que vai fazer o mesmo efeito, você bota até a mesma roupa, o mesmo sapato, o mesmo perfume e não acontece nada, né? Então, assim, é uma coisa interna. Tem dia que você está altamente seduzível. Nem sei qual termo usar. Então, altamente sedutora, né? E tem dias que não, né? Tem dia que você quer ficar, né? Botar um... Se pudesse sair de um chinelinho e tal e... Né? E... Pronto. E... Natural, né? Não chamar a atenção de ninguém. Então, assim, não adianta, assim, você botar um perfume, ah, tal perfume é sedutor. Eu vou pra balada, vou botar perfume, vou, atrai todos os homens. Você pode até atrair, mas pode atrair também cada traço, gente. Que não vale nem a pena você, né? Eu gasto o seu perfume pra atrair. Tem certos tipos de pessoas que não valem nem a pena gastar perfume pra atrair, né? E... Então, gente, aí o que eu quero falar com isso é o seguinte, né? Eu separei alguns perfumes, assim, que eu acho que tem uma vibe, assim, né? De... Sedutora. Perfumes que tem essa... Essa coisa, assim, que tem um cheiro, assim, mais sedutor. Mas, na minha opinião, perfume não é... É... Uma arma de sedução. Perfume é um acessório. É... É... Ele vai fazer parte do conjunto, né? Ele, por si só, não vai seduzir ninguém, né? Por exemplo, você tá com a... Terminou um relacionamento, você sabe que o cara gosta daquele perfume. Mas se o cara não gosta mais de você, ou vice-versa, a mulher não gosta mais de você... Você pode... Muito pelo contrário, né? O perfume vai ser o avesso. A pessoa vai lembrar de você. Vai tomar asco. Ai, esse perfume lembra essa pessoa. Né? Então, assim, o perfume pode ser usado como arma de sedução quando você já tem, né? Um relacionamento. Então, você tá com um ensino de relacionamento, começando a gostar, aquela coisa de... De troca de olhares, de mensagens, então, sabe? E você pode usar um perfume, assim, que, né? Que você acha que tem um certo ar sedutor, né? E aí, você pode vestir. Ou quando você já tem um namorado, barra, marido. Você quer ter uma noite, né? Assim, sedutora. Você vai criar um clima. Aí, vai ter toda uma etapa, né? Você vai escolher uma gerir, você vai escolher a... Arrumar o quarto, se vocês vão sair. Vai ter toda uma preparação, né? E o perfume faz parte disso. O perfume, na verdade, é um dos acessórios que você vai usar, né? Pra... Né? Porque se você tiver com a roupa, uma camisola de mendiga rasgadinha e botar um perfume sedutor, a gente vai brochar, né? Não vai seduzir em nada, boy, né? Então, pronto. O perfume é um acessório, né? Você pode usar e... Você sabe, já sabe mais ou menos o gosto do seu marido, do seu namorado. E investir, né? Colocar todo um conjunto e o perfume junto, né? Com esse... Fazendo parte desse conjunto, né? Claro. Tem perfume que realmente tem um cheiro muito sedutor. E vai funcionar muito bem, né? Então, pra mim, perfume não é uma arma de sedução. É um acessório de sedução, né? É algo que vai contribuir, que vai somar, né? Tudo. Vai ter todo um esquema, né? Toda uma montagem, né? Não é só o perfume. Então, eu separei aqui alguns perfumes que, na minha opinião, são perfumes sedutores, né? A gente sabe que homens preferem perfumes doces. E eu já tive, assim, várias experiências de passar na rua. E quando eu tô com perfume doce, eu já percebi que eu chamo mais atenção, né? E realmente, né? Eu já li pesquisas que, realmente, a preferência dos homens é pelo perfume mais doce. Porque o docinho, ele tem uma coisa, assim, mais... Não sei se feminina... Não aquele doce, doce, doce gourmand, né? Enjoado, né? Mas, é... Porque você parece que você tá com cheiro de comida. Mas, assim, aquele perfume com uma baunilha bem trabalhada. Aquele perfume, né? Que... Que seduz, na verdade. Só é você sentir, né? Então, eu separei alguns aqui que, na minha opinião, são perfumes sedutores. É... Vocês podem não gostar de nenhum desses, né? Mas, aí, você... O que é que você vai fazer? Vai adequar com o seu gosto, né? Com o gosto do seu namorado, seu marido, seu ficante. Por aí, lá vai, né? Então, eu vou separei alguns aqui. É... O primeiro é o absinto da água de cheiro. Esse perfume, eu acho ele muito sedutor. Inclusive, quando ele foi lançado, ele... Ele tinha propaganda que... Era proibido para menores de 18 anos, né? E dizem que ele não é nem o que ele era antigamente. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que ele é um perfume maravilhoso. Muito, muito sedutor. Muito sedutor. Aqui em Salvador ainda existem lojas da água de cheiro. Só que, assim, você não encontra só produtos da água de cheiro. Você encontra perfumes da... Da Paris Elysée, encontra tipos, várias marcas de perfume. E continua vendendo os perfumes da água de cheiro. Para quem não tem água de cheiro na sua cidade, não tem mais... É... No mercado livre, sempre vende. Eu sempre vejo. Inclusive, isso aqui eu vejo sempre no mercado livre. É... Esse perfume absinto. É um perfume que eu acho o cheiro muito, muito sedutor. Né? Ele parece com o Poison. Da Dior. E... Eu ainda gosto desse perfume. Eu acho ele muito sedutor. Ele dura umas horas na minha pele. Eu capricho nas borrifadas. Eu acho ele sensacional. Um outro perfume que eu acho sedutor é o... Lá no I3 só. Eu acho ele sedutor. Claro que para usar para uma ocasião, assim, mais romântica, você não vai exagerar nas borrifadas, né? Vai dar uma controlada, né? Mas eu acho ele um perfume, assim, muito, muito, muito gostoso. Esse doce dele, assim, depois que ele assenta essa nota de café, ele fica um perfume muito, 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 muito gostoso. É um perfume baladeiro, sim, mas você pode usar com um acessório, com poucas borrifadas só para dar aquela... Porque, assim, você vai estar, acredito, no ambiente a dois, né? Você não precisa borrifar, né? Tanto. Então, na minha opinião, o L3 só lá no I3 também é um perfume sedutor, né? Contanto que controle nas borrifadas. Esse aqui, eu acho ele bem romântico. Desses aqui, eu acho... Ele é sedutor, mas é um perfume, assim, bem romântico, porque ele não é um perfume que é uma bomba, né? Ele tem uma baunilha, assim, gostosa, com... Coisa, assim, bem romântica mesmo, bem... Bem tranquila. Eu tinha medo desse perfume antes de usar, porque as pessoas diziam que, ah, se usar, não pode usar no calor, não pode usar no verão e tal. As resenhas antes de entrar, né, nesse mundo de YouTube, como eu assistia, eu ouvia muito falar sobre isso, que ele era um perfume, que não podia usar no calor e tal, tal. E eu tinha medo, eu achava que esse perfume era uma bomba. E quando ele chegou, ele é um perfume potente, ele é um perfume gostoso, ele projeta bem, fixa bem. Mas não é aquela bomba que toma conta do ambiente, né? Assim, incomodando. Eu achei ele um perfume muito, muito, muito tranquilo, muito romântico. Tem essa baunilha maravilhosa que eu amo. Perfume bem comportado, mas que também eu acho que é bem sedutor. Um que é extremamente sedutor, quando eu coloco esse perfume eu recebo muito, muitos, muitos elogios masculinos, é o Insolence. Gente, alguém já me dito isso, né? Que quando eu usava esse perfume, que chamava muita atenção, né, do público masculino. E realmente é verdade. Eles chamam muita atenção do público masculino. É um perfume muito gostoso. Muito doce, bem docinho. E quando eu quero, assim, naquele dia que eu tô me sentindo, assim, poderosa. Não que eu queira sair pra arrumar alguém ou nada assim. Mas naquele dia que eu tô me sentindo poderosa, assim, aí eu borrifo, assim, e saio. E me sinto mais poderosa ainda. Aí tem que estar assim, né, gente? Que parece que tem uma aura, assim, uma aura, aura na gente, né? Que, sei lá, transborda sensualidade natural, assim. É uma coisa... Natural. Que no outro dia você não tá mais naquela aura. Mas tem dias que acontece, né? Outro que eu acho sedutor, se usado com moderação, é o Anjo Demôn, né? Ele é um docinho, tem doce. Ele é atalcado, essa palavra pra mim. Gente, eu sempre embola a minha língua. Ele é atalcado, ele tem um docinho maravilhoso, assim. É um perfume harmônico, então ele tem esse... É... Incensado. Então é um conjunto, assim, que deixa ele um perfume sedutor. Ele é uma bomba, né? Se você exagerar, realmente, o efeito pode ser contrário, né? Mas se você usar assim, na medida, ele é altamente sedutor esse perfume. Eu amo esse perfume, acho ele muito bom. Muito gostoso esse perfume. E por último, que ele não é docinho, ele não faz essa vibe de docinho. Mas é um perfume, gente, que... Sempre, sempre eu tenho erogias com esse perfume. Que é o Sansara, né? Da Guerlain. Perfume maravilhoso. O celular da minha mãe tá tocando, gente. Estronda. Deixa ela atender lá. Ele é altamente sedutor um perfume, assim, que uma... Eu sempre falo isso. Porque ela diz que o Sansara... É... Serios é até poste. Poste. E eu acho, assim, ele é muito, 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 muito sedutor um perfume. Maravilhoso. Então, gente, se vocês... Tá afim de conquistar o boy, né? Seu namorado, seu marido, tem uma noite romântica. Investe em um desses aqui. Ou num que você tem em casa, que você acha que vai nessa vibe, né? Porque perfume é um acessório de sedução, sim. Um beijo e até o próximo vídeo.